Ae, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez dia de jogo novo, galera. Sibiria, The World Before. Galera, eu nunca joguei os jogos anteriores a esse. Esse jogo é daquele gênero aventura gráfica, né? É tipo The Walking Dead, da Telltale Games, mais ou menos. E a gente vai controlando essa personagem que é a protagonista, vai fazendo as escolhas e vendo a história. Eu adoro jogo assim, mano. Deixa eu só ver se tá tudo nos conformes aqui. Eu não vou estar podendo trazer esse jogo com gráfico lá em cima no Ultra, né? Mas acho que vocês não ligam muito pro gráfico, né? Vamos só abaixar um pouco aqui a música. Tá alto pra caralho! Ae, deixa aqui. Seguinte, galera. Eu vou fazer esse primeiro episódio com idioma em russo, né? Que é o idioma do jogo, né? O jogo se passa na Sibéria. Mas nos próximos vídeos, comentem aí o que vocês acham de eu, sei lá, troco o idioma ou não. Então, tirando isso, vamos pro jogo. Tem aqui uma opção chamada anteriormente, aonde falam sobre a história do jogo. Então, vamos ver isso aqui pra ver como é que era a história. Vamos dar uma olhada. Pra gente não ficar boiando antes em Sibéria. Nossa, esse jogo é antigo, mano. Minha companhia está envolvendo as negociações para o descanso de esta fábrica. Eu tenho medo que a venda da fábrica do Vorelberg não é tão simples como se fossem antes. Tem um heir, Sr. Walker. Onde posso chegar ele? Hans Vorelberg está em Sibéria. Onde você acha que você está fazendo, Cate? Eu quero updates. Eu quero resultados. Cate, por favor. Olivia, me diga o que está acontecendo. Ah, esse é a Sibéria 2. Eu prometo, Hans Vorelberg. Que notícias você tem? Cate Walker está vindo, longe de longe, para outro mundo. Foi realmente um viajamento maravilhoso. Agora é hora de dizer adeus. Oscar! Estou com medo de ela estar muito longe de longe. Nós estamos perdendo ela. Ela não vai voltar. Opa, Sibéria 3. Três meses atrás, nomads encontram ela morrendo no norte de Sibéria. Fala, born in New York, in the United States. Walker. Cate Walker. Ela é muito rápido que vai virar a problema. Cate Walker sempre representa a problema para nós. E também para a causa. Como eu vou acabar aqui? We Ucos migrate with our snow ostriches to the sacred lands Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know I'm not going back to New York with you Doctor! It's a long journey, a very special journey Oscar! Kate Walker, no! Hmm... Beleza Beleza, então a Kate foi prisioneira Depois do terceiro jogo Beleza Seria essa a herdeira da Kate? A segunda herdeira? Bom, vamos ver se tá tudo certo aqui pra começar? Bom, vambora, mano Tá tudo certo aqui, vamos lá Novo jogo Eu vi pouquíssimo do jogo Vagen, Distrito dos Músicos Primavera de 1937 Caramba Vambora Uma jovem mulher corre pelas ruas de Vagen Capital de um pequeno país da Europa Central Seu nome é Dana Rose E ela precisa chegar a tempo a um importante evento Vambora Vambora, mano Bom, a gente viu lá Em memória amorosa de Benoide Sokal Eu não sei falar esse Benoide Sokal Talvez É um russo Algum criador do jogo que faleceu? Talvez Provável Bonito Mesmo com os gráficos no médio Tá bonito o jogo Olha Eu acho que eu pretendo fazer uma série desse jogo, galera No canal Eu acho que eu pretendo fazer Porque eu adoro jogo assim, mano Tô apaixonado Ele é steampunk Não sei se vocês conseguiram perceber Steampunk é o gênero que se passa numa sociedade Que evoluiu com tecnologia a vapor Então a gente vai ver uns Umas paradas bem steampunk no jogo Talvez teslapunk também Eletricidade Tá bem legal, mano Lembrando que eu coloquei em russo Mas eu não sei se ficou salvo Beleza Barren Capital de Ostertal Primavera de... É Primavera de 37 Ok, mano Eu clico pra me mover? Beleza Lembrando, tá Coloquei em russo Porque eu sou meio... Coloquei em russo Porque eu sou idiota, tá Se vocês quiserem trocar É só falar no comentário aí Vamos olhar aqui Beleza Beleza Ah, então é fictício mesmo Legal Eu ganhei um cartão postal Onde é que ele fica? Onde é que eu posso ver? Chega a praça principal Pera, isso aqui é opção Eu queria pegar ele pra mim Esse cartão, mano Tá, vambora Vamos direto na praça principal Ele é bem parado Em comparação com os outros jogos Estilo da... The Walking Dead Telltale, no caso Esse aqui parece que é Meio clique mesmo E ela é lenta No caso É só questão de costume, galera Ah, clique duas vezes pra... Ah, beleza Foi só eu falar Vou aumentar um pouquinho o som, mano Da música Pronto Beleza Todo mundo esperando ela na praça Vamos dar uma olhada aqui Ninguém aqui Vamos olhar aqui Bonita a pintura Bonita a pintura, mano Objetivos secundários Durante a aventura Você terá alguns objetivos secundários Esses objetivos não são obrigatórios Mas podem revelar conteúdos adicionais Informações contextuais interessantes Seus objetivos secundários ativos Serão cancelados Caso você avance na história Antes de cumpri-los Então fique alerta E não tenha medo de sair Do caminho principal Meu estilo de jogo Se tem alguém que sai Se tem alguém que sai Da história principal Sou eu Investiga Periferia Bom, a periferia deve ser pra cá Beco Beco todo sujo, né Cheio de pobreza Tá dando umas agarradinhas Quando Carrega um cenário Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, então tem rivalidade entre um povo de uma cidade, olha, eu também sou. Meus pais e eu, Vagirani. Não é você, a senhora, que nos ensinou nesse ano? É eu, e eu me parei. Eu me sinto. O que é? Por favor, eu te agradeço primeiro. A música é um dos muitos atratos que nós nos deixamos. Então, obrigado a você, Freilin. Obrigado, que dê-nos alegria. Não poderíamos... ...por que você... ...por que eu... ...por que eu... ...por que eu... ...por que eu vou colocar uma data, como no Hollywood. É muito legal agora. Mas eu... Ahn... Cara... Eu vou desenhar um cisne, vai. Vou desenhar, vai. Eu ia botar minhas iniciais, mas vou fazer um desenho bonito. Ah... ...parece... 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 ...a que agora eu me preciso ir à academia. Eu vou ouvir daqui. Obrigada, até bem. Até bem. Até bem. Até bem. Até bem. Até bem. É ruim. Observa. É, mano. Quebraram a lojinha do velho todo. Coitado. Tem mais nada pra olhar aqui, não? Vambora. Investiga a periferia. Apareceu mais uma vez o objetivo. Quer dizer... Nossa, tá dando... Aí, voltou ao normal. Como eu falei, quando vai carregar, dá umas travadinhas. Outra loja quebrada. É. Investiguei, né? Investiguei a perifa. Vambora. Pensei que a gente fosse encontrar o Mano Brown aqui. Ó, que ângulo de câmera maneiro. Não chega atrasada, filha. Pera, quem são esses malucos aqui? Que loja é essa? Ih, mano. Ih. Ih, mano. Bigodinho. Quer dizer... O bigodinho fictício desse universo aqui. Ih, mano. Apoiador dos fascistas. Vou embora. Sai fora. Cara não... Ih, mano. Vambora. Tomara que a história desse jogo seja muito boa, mano. Eu já tô esperando a história maneira. Vambora. Cheguei na praça. Será que ela vai brigar comigo? A pessoa vai brigar comigo porque eu cheguei atrasado? Porque eu fui ali na perifa desenhar um cisne. Tomara que não briguem comigo. Eu tava só querendo ajudar. Eita porra. Carta de convocação. Uai. Por que sair? Por que o jogo tem a opção de sair? Uai. Como assim, mano? Ah, tá. Aqui. Pronto. Eu escolhi a partitura. Eu tenho que mostrar... Eu tenho que mostrar ser indigno. Caramba, eu vou tocar pra todo mundo, cara. Será que vão ter quick time events aqui? Altere a orientação da câmera segurando o botão direito e movendo o mouse. Ok. Eu posso mudar... Eu só vou mudar a câmera. Eu não vou tocar? Olhar em volta. O que é que eu posso olhar aqui? Que diferença faz? O relógio. Tem muita gente. Beleza, mano. Vambora. Vamos lá. Enchi quando exibir, quando é possível manipular o objeto. Selecione e marca... Ah, beleza. Vamos organizar a partitura. Vambora. Tomara que ela toque a música maneira. Toda essa demora tem que valer a pena. Tomara que eu não tenha que tocar. Se não, fudeu. Tomara que ela toque a música. Que legal, mano. A estátua tá tocando, cara. Que legal. Que legal. E aí O que é isso? 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 Eu pensei que esse game Fosse ser um prequel Ele fosse contar a história dos três anteriores Antes dos três anteriores Não a história depois Mas parece que vai se passar Antes e depois do terceiro Ah, coração do Oscar Esse é aquele robô Que aparece lá nas memórias Ainda bem que a gente olhou as memórias, né? Legal Legal Legal, esse é o coração do robô que acompanhava ela nos jogos anteriores Que apareceu na cinemática É só isso que tem pra olhar? Não tem mais nada pra interagir? Essa linhazinha de baixo me dá a impressão de que tem mais Mas parece que não tem Beleza Um de um Cala a boca, mulher A paleta e o coração Tá os dois aqui Beleza Legal Vamos voltar Tem mais alguma coisa pra olhar aqui? Não, não tem não Vambora Tá bom A gente já se preparou E aí? Prepara-se para o trabalho Ah, tem coisa pra pegar aqui? Aí Então elas são prisioneiras de uma mina de Marfim Marfim Beleza É, foi o que a amiga falou Essa guarda Ela não é tão ruim assim Quanto as outras pessoas Tá Vamos pegar logo o que tem aqui Examine o pacote O que que é isso? Uma passagem de avião Uma passagem de avião para Nova York Como assim? Eu vou fugir? É isso? Eu Beleza Passarinho É um cisne Essa é a música Que a gente tocou No começo do jogo Não é? Essa é a música Que a gente tocou No começo do jogo Que legal Então é uma Canção de família Talvez Será que aquela menina Era alguma parente? Pensei que ela fosse a irmã dela Mas depois que o jogo Pulou para dois mil e pouco Impossível Claro que ela me enviou A gente entregou a dinner A situação A gente entregou a heart A morgue Mas ela esclou A biga A longa A longa A longa A longa Eu espero que esse detalhe vai ser muito rápido, e você conseguirá terminar em New York. Tua mãe, Sara Walker, morreu na noite no hospital de Mount Sinai. Em últimos meses, ela foi muito difícil, e a morte se tornou mais fácilmente. Tua mãe, se tornou a semana, na setembro. Nós deixamos a cerimônia, para que você pudesse com ela se comproçar. Se não me engano, a возвращagem de Estados Unidos significa para você não se preocupar com problemas de lei. Às vezes, Kate, melhor dar seu dinheiro para a sociedade, do que toda a vida esconderá-se. E talvez uma vez, отвlequись do seu egoístico avançado. Eles já escolheram a tua família e irmãs. Eu te amo, Kate. Venha para casa e me desculpe com a mãe. Pensei, e a gente vai melhorar a tua volta. Vou te dar um cúlon de tua mãe. Por sua palavra, você gostou de sua melodia. Eu prometi, que eu vou te dar a tua vida. Pensei, talvez por nossa próxima amizade. Olívia. 2, 1, 2, 3, 5, 9. 15, 19. Beleza, voltamos a 37. Beleza. Muito orgulhoso. Vai, só concorda. Olha, não sei se ela quer ir embora, mano. Quero partir, mal posso esperar. Olha, eu quero ser um músico fudidão igual... Mal posso esperar, vai. Então, gostei. Para conhecer París. Para conhecer París. Eu vou escutar por você. E, скорее всего, vai melhorar até você ir embora da Vagina. É um tempos. É um tempos para aqueles que nós. E o que você vai nos depender. o seu nome é bom. É bom que o Gêr Gústav se tornou a lutar em lutar. Sim, o Gêr Gústav é um lugar para você, querida. Você envolveu a Gêrê Gústav? Eu... Eu estava tão comprometida que... Gêr Gústav предложiu te dar trabalho, não é? Sim, agora eu vou escrever. Beleza Responder a carta Leio os documentos da loja Nossa, vamos olhar essa loja bonita Olha esse quadro É uma loja de pinturas Então Venda de pinturas Loja de arte Eu tenho um objetivo secundário Que é ler os documentos da loja Deixa eu falar com a mãe primeiro Ah tá Vamos ver aqui primeiro Ah, uma partitura Beleza É o hino do povo dela Do povo Wagner Tá, vamos dar uma olhada Opa Não dá pra abrir Um lápis Beleza Beleza É Esse é o objetivo secundário Ah, e são os documentos Ah não, essa é a carta Pera aí Ponda a carta Leio os documentos da loja Beleza, vamos ler Ah, 28 de maio de maio de 1937 Acham que ela pode voltar a estar a andar nesse verão A cada dia que passa Fico cada vez mais impressionado Que uma mulher tão forte Deu minha honra de casar-se comigo Entretanto, não esconderei de você que estamos terrivelmente abatidos Apesar do histórico médico de Miriam Aquela obstetra charlatão Charlatão Aquele obstetra charlatão Deixou-nos seriamente Esperançosos De que essa gravidez inesperada Ocorreria bem Ah, ainda que tenha sido Terrivelmente difícil Para nós tomar uma decisão dessas Decidimos não correr o risco De enfrentar mais decepções no futuro A questão é a saúde de Miriam E a Havemos de concordar A saúde moral De nós dois Imagino que Tudo que nos resta É aprender a viver Com a ideia de que Envelheceremos sozinhos Miriam e eu sem nenhum filho Caramba, mano Perdeu o bebê Sob tais circunstâncias Meu caro amigo Você entenderá Que cada dia que Deus nos dá Nos perguntamos Sobre a oportunidade De permanecer aqui em Ostertal Ostertal Será que estou lendo certo o nome? Enquanto o som das botas Das Dois sombras marrons Pode ser ouvido Cada vez mais frequentemente Nas ruas Botas marrons Talvez são os fascistas? Sei lá Miriam e eu Talvez estaríamos mais seguros Do outro lado do Atlântico Onde como você sabe Eu tenho o benefício De ter fortes relações profissionais E alguns amigos Bem localizados Na comunidade artística De Nova York Seja como for Saiba que O apoio que você e Lina Nos deram Lina Nos deram Está nos nossos corações Isso prova ainda mais Que a inabalável Lealdade que conecta Nossas duas famílias Tem sido O único raio de sol Para nós Nessa época Particularmente sombria De nossa relação Agradeço a vocês dois Novamente Por essa expressão Renovada Da nossa honesta amizade Atenciosamente Adam Beleza Temos a carta Do tal do Adam E a gente poderia Responder aqui Mas é aquela parada Tem mais uma parada Para ler aqui O que é esse quadro aqui? São molduras Para pinturas Tá Como que Tem mais coisa Para cá Que eu não olhei Pintura Olha que legal Um galo Mano No meio da sala Que porra é essa? Tá É Como que Lê os documentos Da loja Ah Diploma Ah Ela ganhou o diploma Então mano Que legal Caramba Ela passou É também Com aquela música Lá Que acordou A porra da estátua Como não passar Né Beleza Beleza Essa aqui é a carta Do patrão dela Tá Não quero ver isso Agora não Isso aqui é coisa Ah Eu poderia Beleza Eu tenho que responder Ele Não Eu quero ver Tem um objetivo Secundário Aqui Leia os documentos Na loja Será que é Para cá Para frente? Vamos falar Com o pai Vamos em especial Tá Vamos lá Esse folheto aqui Automatos Ah Tá Aqueles robôs Que dirigem Fazem as coisas Beleza Feito na França Você é o feliz Proprietário De um Automato Voralberg Lembre-se De que ele Sem garantia Pela vida toda Ah Beleza Para fazer pedido Substituição Esse aqui é o folheto Do robozinho Ah Ok Convido com a situação Ah Não vou ler isso Não Caguei Caguei com isso Pera Isso era importante Isso era importante Para a história Era o documento Vou ler Foda-se Eu vou ler Galera Ah Para fazer um pedido Eu vou ler aqui Quem somos Localizado em Vale Vale de Lene Nos Alpes Franceses A indústria Voralberg É a pioneira Quando o assunto São mecânicas De precisão Nossos autômatos Da última geração São famosos Por toda a Europa E simbolizam Tanto a qualidade De nosso trabalho Quanto o respeito Que mostramos Para com nossos clientes Acreditamos Aqui fora Fora devastada Beleza Caneta Caneta do papai E mais nada Agora Agora Vamos lá Responder a carta Por enquanto Eu estou achando O jogo interessante Galera Eu achei que eu fosse Enjoar Mas está bem legalzinho Vamos ler a carta Frowler Principalmente em servir Em servir refeições Fim de ano Fim de ano letivo Para você Gustav Renner Gerente Refúgio Silberspigel Caramba Caramba Meu alemão É maneiro Porra Sou muito bom Tá Vamos responder ele Lápis antigo Ou caneta Vamos usar Caneta tinteira Uma boa impressão Vamos ser formal Caro Não Vamos ser formal Ele é alemão Alemão É formal Que isso E mano Que porra é essa Velho Fascistinha Jogou o tijolo Na loja do meu pai Mie Não 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 É É É Me Próximo É É É É É É Rói É 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 Quando eles nos deixam em paciência? Beleza, Lena, minha querida. Ei, não é suficiente. Por favor, não se preocupem. Senão, vamos para París? Por favor. Por que eles fazem isso? Por que eles vêm em todos nós? Sem porquê? Danna, dê a mãe fazer isso. Só uma ameaça que fizeram. Beleza. Essa era a carta de ameaça. Voltamos para 2004. Beleza. Eu estou querendo encerrar, mas eu estou gostando tanto do jogo. Eu estou querendo encerrar. Fascismo, galera, para quem não está ligado. Se você entende que pessoas são diferentes e elas possuem diferenças, e você odeia as diferenças que a pessoa tem, isso já é considerado fascismo. Isso tem se tornado cada vez mais comum. E aí? Vamos. Vamos. Precisa voltar para o trabalho. Principalmente porque a internet impulsiona. Vamos trabalhar, vai. Senão, prejudica a colega da gente que está ali. Se a gente ficar na carta. Então, eu trabalho. Você pode colocar a caneta para o próximo e também começar. Ok? Me desculpe, meu amor. Nós ainda conseguimos desculpar. Como eu estava falando, galera. Linxamento virtual, cancelamento. Tudo isso é reflexo de uma cultura fascista, mano. Que tem aparecido nas redes sociais. E sempre existiu, mas a internet impulsionou tudo isso. O ponto é, o cancelamento é uma ferramenta que as pessoas estão usando. O cancelamento é uma ferramenta que as pessoas usam porque elas se sentem importantes. Basicamente, cada um vira um ditadorzinho no Twitter. Tem gente que xinga você e te bloqueia. Ou seja, não tem nem como tu responder. É engraçado. Esses caras são muito engraçados. E conforme a impunidade nas coisas que acontecem, as pessoas vão ficando com raiva. Naio, você está muito difícil. Desculpe. A morte de sua mãe. Mas eu não vou ficar sem você. Entende? As pessoas vão ficando com raiva. E vão se juntando em grupos e fazendo sua própria justiça, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre vigilante. A gente não pode nunca... É... A gente não pode nunca tratar as diferenças que as pessoas têm como uma coisa ruim. E suprimir as pessoas. Apagar elas da existência. Beleza. Tem mais algum objetivo aqui? Vá trabalhar. Caralho, mano. Isso doeu, hein? Tá, beleza. Então não dá pra vir pra cá. Tem que empurrar o carrinho. Vamos empurrar o carrinho. Ué, o carrinho não anda. O carrinho tá preso, pô. Tem que tirar o freio. Tem que tirar o freio. Esse... 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 Esse começo do jogo, galera... Com tijolada na loja da família ali. Isso é muito parecido com... A década de 30 na Alemanha. Bem parecido. Igualzinho. Sim. , porque, sim, não. Tem. 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 O que é isso? Vamos lá Vamos minerar É, mano Ela tá pensando na mãe, né? O tempo todo Enquanto minera Caralho Isso tava na carta Ou é ela que tá pensando isso? Ela morreu Ela morreu Ela morreu Apenas perguntando Apenas perguntando Caralho, mano Uma passagem? Uma fuga? Finalmente? Vamos ver Apenas perguntando Apenas perguntando Apenas perguntando Apenas perguntando Apenas perguntando Apenas perguntando Pera, o cabelo dela Será que isso Será que isso Isso aqui vai abrir? Não Não Se isso não vai abrir O coração é que não vai mesmo Vamos dar uma olhada pra cá Deve ser bem triste, né galera? Tá longe de uma pessoa A pessoa que você ama E a pessoa morrer E não poder te ver Tá ligado? Pera, o objetivo era entrar no trem Ou era falar com a... Ah tá, vou investigar o trem Que é um objetivo secundário Ainda bem que eu tô vindo pra cá Nossa, o cara Coitado O que que a gente olha aqui? Tem muito pra olhar aqui Coitado Ah, não tem nada aqui, pô Na mesa dele? Vou embora Essa parte de trás não tem nada Olha, uma moto, cara É uma motocicleta Legal Cicleta O que você tem? É uma motocicleta O, é muito longe. Até o fim do mundo não está vendo. Sim, mas o túnelo está naquela parte. É o nosso caminho. Eu vejo o caminho. E como chegarmos lá? Deve ser um jeito. É uma ideia. Ah, legal, se eu seguir direto, olha só, então não preciso clicar, eu posso segurar o botão que o personagem vai andando, legal. É isso mesmo, rapidinho galera, vê quanto tempo já deu, vamos continuar mais um pouco, eu tinha que investigar o trem, não tinha? Ah, deve ser um estacionamento de trem, nem sei se isso existe, tem mais coisa pra cá pra trás que eu não olhei mano, porque eu entrei dentro do trem, vamos dar uma olhada aqui. E mais os tupos, a sensação que eles foram Susan para a ver no aberto. Kata não me ajudou a pomerante com o motor, eu tenho que saber, como me ajudar. Parece que ele estive aqui há tantos anos, não foi assim, ninguém o encontrou até o dia. Beleza, investigamos o trem Vamos lá ajudar nossa amiga na moto Mas será? Ela vai consertar a moto A gente vai pular de moto Para o outro lado, nossa A gente vai pular de moto Ok, olhar os corpos para descobrir o que aconteceu aqui É tiro, mano Cheia de furo na roupa Ok Ok Então a gente tem que achar Chaves da motocicleta Deve estar nesse vagão fechado aqui E com certeza está no vagão fechado Aqui não vai estar Nos corpos aqui dos soldados Talvez Não, não está aqui não Deve estar lá dentro aqui Onde eu entrei no comecinho Dá uma olhada Se você ficar perdido é possível ter acesso a uma dica Uma dica Vamos usar Ué Deu para usar Ah, era aqui mesmo Vamos lá Vamos ver a mão Ah, uma pistola Luger Ih, mano Tem algo aqui embaixo Espera, vamos voltar Um drink para criar coragem Olha, luz Luz Vamos olhar as gavetas primeiro Lápis Papéis Tá bom, volta Ah, tem luz aqui Vamos ver o papel É uma carta, é isso? Carta de suicídio do oficial Vamos ler Quarta-feira, 5 de abril de 44 Quando você ler essa carta Ou seja lá quem você for Eu já serei uma pilha de ossos Todos os dias eu aprendi a ser fiel à pátria-mãe E cumprir meu dever Em nome do nosso ilustre líder Esse sempre foi meu desejo Conforme minhas ordens Conseguimos cumprir nossa missão De proteger o trem no refúgio combinado Escondidos das mãos do inimigo Porém, devido ao deslizamento de terra Estamos impedidos de chegar à saída do túnel Portanto, estamos condenados a ficar Aqui para sempre com o trem Para que o alto comando possa um dia Recuperar o segredo contido nele Deus escreve certo por linhas tortas Mas o exército vermelho Da fronte oriental se aproxima E provavelmente nós teríamos sido capturados De um jeito ou de outro Desse jeito, pelo menos, nosso segredo estará seguro Os soldados ficaram extremamente desalentados E assim para salvá-los da traição e da desonra Nos momentos de tolice deles Eu fui forçado a matá-los Ah, foi o próprio Major que matou os caras? Beleza Eu fui forçado a matá-los Pois eu tenho motivos para acreditar Que em desespero eles estavam planejando escapar da motocicleta Escapar na motocicleta É o nosso plano E depois correr na direção do inimigo Para revelar o paradeiro do trem Em troca de liberdade Por uma formalidade Eu escondi a chave de ignição Agora resta me fazer o que Me fazer o que O dever dita em nome de nosso líder E nossa pátria mãe Para que esse tesouro permaneça escondido Até que o alto comando Esteja em posição de recuperá-lo Cordialmente o Major Christian Schutter Schutter Alemão Beleza Beleza Formato Beleza, ele Inspecionar Observar Caralho Eita porra Eita porra Caiu a cabeça do cara É, tá bom É, não tem A cabeça nem caiu, velho Que merda Tinha coisa aqui Se eu não me engano Aqui Olha Mas não tem nada que Ou tem Ah, um disco redondo Papel Aqui embaixo tem o que Mais papel Beleza Tem esse Isso é o que a gente vai usar Esse emblema Beleza Vamos colocar isso aqui Vamos ver o que a gente É assim Ou é de cabeça É o contrário É assim Caralho A chave A chave de ignição Beleza, mano Vambora Será que vai dar merda Tipo No finalzinho Quando a gente for escapar A amiga dela vai morrer, mano Ah, não Vem filme, tá ligado Nahs, cara G1 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 G2 G1 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 G2 O que que eu faço? Posso ajudar? A chave vai abrir o cadeado agora. Beleza. Chave do vagão, vambora. O que será que vai rolar? Ae. Caralho, tá cheio de riqueza, cheio de dinheiro. Que porra é essa? Ouro. Kate, tua carreta está esperando. Ei, você está lá? Que porra. Oho. Aqui está toda a situação. Não acredito que eu não acredito. Isso é realmente nos servirá na rua, filha. Mas como que elas vão levar isso embora? Quer dizer, vão ter que levar uma quantia pequena, né? É a pintura da loja da menina! Da menina da década de 30 lá! Cara, essa pintura tava lá no quadro, lá na loja! Nossa, devem ser coisas da família, com certeza! Essa pintura eu não vi, essa pintura eu não me lembro de estar lá na loja da família lá! Essa pintura é a do galo, mano! Nossa, cara! Caramba, cara! Essa daqui eu me lembro, acho que mais ou menos, não sei! Essa daqui eu definitivamente tava lá! Nossa, mano! Foda, cara! Caramba, cara! Pera, isso daqui é o quê? Essa aqui em cima? Ah, essa aqui a gente já viu! O jogo podia Marcar o que a gente já viu! Seria interessante! Foda-se. . . . Bоже Moi . 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 A menina! A menina do começo! . 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 É, a fa... a gente... é essa menina do começo, né? Com certeza. É, a garota é parente dela, né? Olha, eu a acho, né? Mais ou menos, eu a acho. Nossa, como que elas encontraram isso, cara? Como que elas... como que elas encontraram isso assim, do nada? É, acabou. Vambora. A guarda, a Simona. Fudeu, mano. Nossa, mano. Simona Safada Caramba, mano Caralho, matou a mulher Matou a amiga dela Matou a nossa amiga motoqueira Nossa amiga punk Caramba, meu amor Agora você é uma Mas com o fogo de morro a manu pop sas fós mochi a valer e sila a net sem e sol e kate tish e kate usha da diva xc na cartinha vodvila bakrota atiscatia Sim? Sim? Sim, eu não vou embora. Não, você... Você deve ir embora. E ir embora, até a guarda não apareceu. Para encontrar a garota, ok? Cate? Eu amo você. Não esqueça de me, Cate. Eu vou abrir o olho. Caralho, mano. Porra, cara. É clichê, tá ligado? Mas você fica triste mesmo assim, cara. É foda, mano. Você sabe que a personagem vai morrer, tá ligado? Mas é foda mesmo assim, hein? Vamos olhar para ela. Eu não... eu... não, não posso pegar a arma não. Vambora. Tem objetivos secundários? Não, vambora. Vamos fugir, mano. Fugir com a motocicleta daqui. Mas daí? Ah, tá. Ah, tá. Pensei que ela fosse tentar daquela distância ali, mano. Tá muito devagar. Ah, agora tá. Ah, agora tá. Parecia bem devagar na Cinematic. Beleza. Beleza. Caramba, mano. Que legal, velho. Continua. Tchau. Tchau. Fuja, menina Fuja, menina Fuja como o vento Corra como o vento Ela agora restou pra ela ir atrás, né? Da menina da foto Restou pra ela ir atrás da pessoa Da foto Será que ela... Ela reconheceu ali o... Essas parecem as montanhas da... Da pintura, né? 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 Beleza Um ano depois Esse é o mesmo bairro da Miss Walker Miss Walker Ah, наконец-то Ela Prostите, фрау Вагнер Я задумалась над расшифровкой Все в порядке? Вот что я нашла Может, это поможет найти Магазин, который вы искали Спасибо, фрау Вагнер Большое спасибо Не за что, милая Если что Я буду устойки Beleza, mano Então a gente conseguiu voltar Passou-se um ano Caramba, cara Ao longo das aventuras Sobre destrucción Estátula diária Blá, blá, blá Tá Seguinte, galera Esse foi o começo Falou, galera Foi muito bom Trazer esse episódio Aqui pra vocês Que jogo foda Tchau Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok